Canção Nova está a serviço da vida e da esperança. Essa linha tão clara que seguimos começou há quase 30 anos. A reportagem de hoje, que encerra a série de 80 anos de Monsenhor Jonas Zabib, é de Lurdinha Nunes, uma das primeiras pessoas a trabalhar com o jornalismo da Canção Nova. A vida é caminhar, só peregrino do amor vou semear, a esperança deste mundo quer de vir, e eu não me canso de cantar. O que o olho não viu e nem o ouvido ouviu é o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. A história do Monsenhor Jonas é uma verdadeira história de fé. Lurdinha, eu vejo assim a realização daquela parábola de Jesus no Evangelho. A sementinha de mortada, a menor de todas as sementes que você conhece tão bem na da Terra Santa, e que se transforma numa árvore grande, onde as aves do céu, o povo de Deus, vem fazer os seus números. É o milagre da fé. Calçadinhos, camiseta, um violão e muita fé. Começa assim a história de um chamado. Tocando violão, me lembro, creio em ti dele, né? Calçadinhos e camiseta no meio da gente. Eu defino o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, como um desbravador. Com as poucas armas que tinha, ele saiu fazendo picadas, como um bandeirante, né? Abrindo a picada no meio da selva, superando os obstáculos, vencendo as dificuldades. A Casa de Maria, em que luz, é considerada o Santuário do Carisma Canção Nova. Para Fátima Areco, uma das primeiras da comunidade, Padre Jonas é um grande evangelizador. O Padre Jonas, ele respirava a evangelização e passava isso muito pra gente. Então nós éramos assim, contagiados com toda a energia que o Padre Jonas tinha. A fé é um grande dom de Deus. É uma graça imensa que nos leva a aventuras nunca imaginadas, porque abre a mente e o coração para realidades novas, que podem ser vistas somente com os olhos do coração. Jamais eu imaginava que a Canção Nova seria o que é hoje. Porque houve um homem que acreditou nas promessas de Deus. Houve como Abraão, que disse, sai da sua casa. O Senhor disse pra ele, sai da sua casa, da sua terra e vai. Mundo novo vem aí, gente de coragem vai lutar. Cachoeira Paulista é o lugar onde Deus nos colocou para viver de maneira privilegiada a missão de evangelizar. Realizar essa evangelização pelos meios de comunicação. Nessa afirmação do Monsenhor Jonas está todo um projeto de vida, evangelizar com todos os meios. Eu gosto de rádio, sou amante de rádio. Então a nossa rádio também precisa se adaptar. Uma rádio firme na sua mensagem. Evangelizadora sempre. Hoje em Cachoeira Paulista, revivemos o encontro entre a inspiração e a concretização de uma profecia, através de uma rica partilha entre um dos primeiros técnicos da Rádio Canção Nova e a mais alta tecnologia da rádio atual. Fazer uma rádio de verdade é uma arte, porque envolve muitos elementos, mas além da arte, uma doação de vida. Não é verdade, Saulinho? É verdade. E o grão de mostarda cresceu e a árvore deu fruto. É o que nós vamos ver no testemunho do Saulinho, que começou o departamento de audiovisuais. E do Fábio, que hoje é o superintendente. E rezando, saiu o Eclesiástico 48, que é sobre o rei Davi. E eu então levei para o padre. Falei, padre, se o senhor prestar atenção, Davi dá certinho. Departamento de audiovisuais, dá uma sigla. Mas hoje a gente vendo isso aqui, a gente fica impressionado, porque é realmente uma multiplicação da semente. Quem pensou naquele duplicador de cassete de fita 1 para 2, que fazia 56 cópias por hora, isso aqui faz, por vez, 480 cópias, que são 30 escravas aqui, para uma matriz de CD. Então é realmente uma multiplicação. É uma maravilha poder contemplar o Davi, que começa lá no gravador de rolo. É ter visto o Davi sair da fita cassete até a era digital. É uma estrutura que saiu desse grão de mostarda e ela foi muito frutuosa. Sempre canção nova, somos todos nós. Em 1989, começou o grande desafio com a evangelização através da televisão. Fiz, fiz e vou fazer. Se eu perder essas Betacans, eu volto às VHS. Porque hoje as pessoas, até adolescentes, acompanham a televisão pelo seu celular. Então você tem hoje um público seletivo. Então a nossa televisão tem que ir se adaptando cada vez mais. Claro, sempre com a mensagem, com a mensagem forte, mas adaptada aos tempos e às situações. Em 2004, foi inaugurado o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. Passando assim da sala de palestra em Queluz, para um local para mais de 80 mil pessoas. E em 2014, foi inaugurado o Santuário Pai das Misericórdias, que pode acolher mais de 5 mil pessoas. Eu vejo assim a fidelidade de Deus, o cumprimento da sua promessa. Porque lá naqueles começos, ele prometeu tudo isso. Embora a gente não compreendesse direito, como se fará, como se faria, né? Tem um filósofo grego, não me lembro se era Aristóteles ou Platão, que disse que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Esse homem sonhou alto, né? Mas realizou o sonho, a cabeça no sonho, mas com os pés na terra. Trabalhando. Esse homem trabalhou muito. Esse homem foi como uma vela que foi queimando, assim, para iluminar. Durante 40, 50 anos, o sacerdócio, né? Então eu penso que isso é que fez realizar tudo isso. Legenda Adriana Zanotto